E aí, pessoal? Olha só, muita gente com dúvidas se deve fazer a prova no dia 6 de dezembro ou não. Vou partir aqui da premissa de que, de fato, teremos a prova da segunda fase do 31º Exame de Ordem no dia 6 de dezembro. Como vocês sabem, a OAB facultou a quem tem dúvida, a quem tem medo, que não se sente seguro em função da pandemia, de não fazer essa prova e ir para o exame seguinte, que seria o 32. Mas como é que isso funciona na prática? Quem está na repescagem, quem não está, como é que funciona isso? Dá uma olhada aqui. Isso aqui é um comunicado da OAB, ok? Que por opção, os examinandos que por opção, aqui ainda presumindo a data de 6 de dezembro, não realizarem a prova prática profissional, por quaisquer motivos, serão automaticamente inscritos na prova prática do 32. A inscrição é automática, ok? E aqui há uma ressalva nesse terceiro parágrafo que a inscrição automática não acarreta prejuízo aos examinandos com condições de reaproveitamento do resultado da aprovação da primeira fase, ok? Ou seja, é automático. O que isso significa dizer? Basta não ir. Está com dúvida, está com receio, não tem inscrição, não tem nenhum processo que você faz qualquer tipo de registro. Se você se ausentar da prova do 31 marcada para o dia 6 de dezembro, automaticamente você estará na segunda fase do 32º Exame de Ordem. Aqui um ponto importante. Essa prova do 32 será regida pelo edital próprio, que é o edital do 32 que ainda não tem data para ser divulgado. Isso significa dizer que todas as alterações legislativas e jurisprudenciais deste período da pandemia, porque o edital do 31 foi publicado no dia 2 de dezembro, ou seja, de 2 de dezembro que vem de extra até o dia desse novo edital, a publicação desse novo edital, poderá ser cobrado nessa segunda fase. Não tem como escapar disso aí, ok? Vamos voltar aqui então. Pois bem, como é que funciona então a lógica? Vamos supor, vou partir da premissa aqui, vamos supor que você seja um candidato que foi aprovado na primeira fase do 30º. Você foi aprovado na primeira fase e reprovou na segunda fase do 30º também. Isso significa dizer que você é um candidato de repescagem habilitado para fazer a segunda fase do 31º. Se você não quiser fazer a segunda fase do 31º, você pula, você ganha o direito de fazer direto a segunda fase do 32º. Você vem para cá. Então você opta, faz a segunda fase do 31º ou a segunda fase do 32º. Se não, se faltar, nesse dia de prova aqui, você vem para cá. Não é prejudicado, ou seja, a sua repescagem não é prejudicada, ok? Agora, se você foi aprovado na primeira fase do 31º, você tem o direito de fazer, né? Ou por óbvio, a segunda fase do 31º também. Maurício, não quero fazer essa segunda fase. O que que acontece? Você pula, você faz então a segunda fase do 32º e, se reprovado, no caso de reprovação, se reprovado, você ganha a repescagem do 33º. Mas isso é para o caso exclusivo dos candidatos aprovados na primeira fase do 31º. Ok? Compensa fazer isso? Depende. Depende muito. Vou partir da premissa que, de fato, teremos essa prova dia 6º. Se você já vem estudando há muito tempo, você está saturado, não aguenta mais essa prova, eu recomendo fazer essa prova do 31º e resolver logo isso. Por quê? Porque você está estudando há muito tempo, você tem um relativo preparo, aliás, um tempo de preparo que candidato nenhum nunca teve, você tem esse tempo. E essa prova, pelo que me consta, está pronta há muito tempo também. Tem muitos candidatos com receita. Será que a banca vai pegar mais pesado? Não vai. Essa prova já estava feita. A suspensão se deu em março, a prova estava marcada para 5 de abril. Ela foi suspensa três semanas antes. Três semanas antes é um prazo em que a OAB já está, que a FGV, na verdade, já está ali correndo atrás com a impressão das provas. Então, vai ser uma prova normal. Não vai ter nenhum tipo de retaliação, até porque não é perfil da banca. A banca erra. Mas a banca nunca, nunca viu, acompanho isso há quase 13 anos, eu nunca vi um desejo deliberado de prejudicar. Isso não acontece. Então, eu recomendo fazer essa prova, até porque, né, vocês vêm estudando esse conteúdo tudo. Se vocês não se sentirem seguros, e aqui, por questões de saúde, vocês fazem parte do grupo de risco, no caso das mulheres grávidas, ou mulheres que tenham filhos pequenos, tiveram receio, nessa hipótese, talvez seja melhor, de fato, fazer a segunda fase do 32. Considerando que, nós não sabemos, essa segunda fase deve ser em abril, a primeira fase, eu estou estimando, a do 32, deve ser ali em 7 de fevereiro, em janeiro nós não vamos ter prova. 7 de fevereiro é uma data possível, mas eu também não tenho certeza, vamos ter que aguardar o AB, mas dentro da lógica do exame de ordem, 7 de janeiro é uma boa data. A segunda fase deve ser em abril, considerando aqui o intervalo de tempo de dois meses entre primeira e segunda prova. Nessa segunda prova, vocês vão ter que estudar as atualizações legislativas do período da pandemia todinho, tudo, considerando aqui, 2 de dezembro de 2019, até a publicação da data do edital, que eu também não sei quando vai ser, estimo que seja ali, ou uma semana antes, ou uma semana depois, no máximo, dois dias depois, da prova da segunda fase. Então, não deve estar muito longe no horizonte, não, esse edital tendo exame com continuidade. Então, quem for optar por essa segunda prova, sabe que vai ter que estudar as inovações legislativas. Vai ter tempo para isso? Vai. Se fizer a opção agora, por exemplo, vai ter, tem aí, pelo menos, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, seis meses ainda. Dá, assim, é muito tempo. O regular para um candidato de segunda fase são dois meses, com seis meses, vocês vão pegar esse conteúdo todo aí, destrinchar, dá para fazer tranquilamente. Então, é caso de se pensar. O problema é, a gente não sabe se em abril, de fato, a pandemia terá passado. De repente, não passou. De repente, o AB vai ter que modificar de novas regras, estendendo essa possibilidade de esticar, porque o quadro da pandemia talvez não tenha sido debelado. A gente não sabe exatamente quando, de fato, a população brasileira estará imunizada. Há uma perspectiva aí de que o conjunto da população esteja imunizado no segundo semestre de 2021. Mas aí não é algo que a gente consiga afirmar de forma categórica. O que eu estou dizendo é, há o risco também da pandemia ainda estar presente na sociedade em abril. E vocês têm que ponderar sobre isso. Qual é a melhor reflexão? Juntos familiares, juntos parentes, conversa, vê qual é a melhor escolha, sinta se você está preparado para fazer a prova. Nessa semana, o AB deve deliberar e deve soltar as informações sobre as questões de segurança, a retomada do calendário do exame, deve ditar as novas regras de segurança, deve permitir máscara, deve permitir não, vai ter que usar máscara. Deve permitir o face shield, que é aquele plástico, aquela máscara de plástico que você bota assim, para proteger de gotículas de saliva, para permitir aos candidatos o máximo de segurança possível. E vamos aguardar, a coisa vai ser mais ou menos nessa toada. Então, pensa aí e vê qual é a melhor opção para vocês. A gente está aqui, hoje é dia 3, a prova é dia 6. A gente está um mês e três dias, um mês e pouquinho dessa prova. Tomem sua decisão agora, você vai voltar a estudar e já começa a estudar, se não, já começa a estudar as mudanças legislativas para a próxima edição. Beleza? Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Valeu! E aí Obrigado.